Olá, boa noite! Bem-vindos a mais um Resumo do Dia, o seu Jornal da Noite, aqui da Causa Operária TV. Começando mais tarde hoje, um dia de intensa atividade. Nós estivemos envolvidos aí à frente da mobilização das assembleias dos professores. Muita gente já sabe porque acompanhou agora há pouco o nosso programa Comando de Greve. Se você não assistiu, você pode assistir depois aqui nos arquivos do nosso canal. É o programa que está aí no ar todos os dias, aí por volta das 20 horas, mostrando aí os acontecimentos mais importantes da greve dos professores em São Paulo e também em outros estados. Durante a semana nós tivemos aqui companheiros do Rio de Janeiro e defendendo a mobilização nacional. Bom, mas vamos ao resumo do dia. Saudando aí a presença dos companheiros que já estão conosco, muita gente que já nos acompanhava agora há pouco nessa transmissão do Comando de Greve e muita gente chegando por aqui. Agradecer a vocês que continuam conosco, que estão chegando agora. Você também que nos assiste mais tarde, em outro horário, na madrugada, no dia seguinte. Compartilhe aí o link do nosso canal. Um abraço forte aí para a Adriana, para a Carla Silva. A Carla Silva que mandou para a gente mais um superchat. Ela todo dia nos brinda com uma caneca de vinho. Hoje é sexta-feira e diante das decisões importantes da luta dos professores e outras coisas que nós vamos ver aqui, eu vou blindar depois. Vou tomar esse vinho aí, não esse, que é virtual, mas vou tomar um vinho aqui lembrando aí da oferta da companheira Carla Silva. Um abraço forte, um abraço também para o Reflexão Sempre, presente aqui conosco. A Ana Matos, muito obrigado pela participação de vocês ao vivo. Fabiano Proletário, nosso companheiríssimo Carlos Santos, sempre presente aqui conosco. Então você divulga aí o link do nosso canal. Lembra que as pessoas podem assistir em qualquer horário. Hoje nós temos importantes notícias. Destaque aí no nosso programa de hoje, a quadrilha Lava Jato, dizendo que é desvendada aí as gravações, declarações, nós vamos já falar disso aqui, dizendo que tinha que atingir Lula na cabeça. Mostrando aí o nível de... Uma verdadeira quadrilha, bandidos, criminosos, que mostram aí o problema da importância de anular toda essa patifaria, devolver os direitos políticos de Lula e a esquerda se unificar em torno da candidatura de Lula a presidente. Bom, mas é sexta-feira, mesmo com um programa mais curto, para dar uma aliviada diante de tanta tensão e também para a gente recarregar as baterias para um final de semana que nós temos que parar, refletir e sair à luta. Vai ter aí panfletagens da campanha, justamente por fora Bolsonaro, fora Dória e todos os golpistas, eleições gerais e Lula candidato. Vai ter mutirões nos bairros aí em todo o país, companheiros dos comitês, do PCO. Então vamos mostrar aí charges, importantes charges aí da melhor qualidade do nosso camarada J. Camelo, para brindar vocês aí. Olha só que preciosidades aí, veja só. Bom, a primeira está aí, ó. É como se a gente voltasse no tempo e em 1940 os nazistas. Mas, filho, que tal colocarmos pedras debaixo dos viadutos para que os moradores de rua não tenham onde se abrigar? E aí o Hitler responde, melhor não, vão acabar nos chamando de tucanos. Muito boa, né? E nesse momento, inclusive, que é uma tentativa de mostrar que muita gente, infelizmente, até da esquerda, dizendo que o PSDB, partido integrista, com toda essa política canalha de perseguição aos pobres. É melhor do que a extrema-direita bolsonarista. A charge é muito esclarecedora. Parabéns aí ao J. Camelo. Nem os nazistas gostariam de ser comparados aos tucanos. Gentalha, entreguista. Nós mostramos essa semana aqui o padre Lancelotti quebrando lá, pegando na marreta para quebrar as pedras colocadas, para impedir que a população pobre, que está morrendo, que está passando fome, que está na rua, não por escolha, como disse a mulher do Dória, não tenha nenhum local para dormir. Então botaram lá blocos de concretos, e está aí a boa charge, o humor negro aí do nosso camarada J. Camelo. Bom, nós vamos falar aqui, vamos mostrar aí os vazamentos da Lava Jato, e tem aí a última mensagem do Moro para o Dalanhol, também feita pelo J. Camelo. Olha aí. Do lado de Caldo Dalanhol, Dedé, fudeu! Aí o russo, que é o ex-ministro e ex-juiz fascista Sérgio Moro, fudeu. Muito, muito, muito boa a charge. Retrata bem o momento aí de crise, da criminosa Operação Lava Jato. Por último, esse aí é o replay que nós já mostramos aqui essa semana, mas muita gente pediu para mostrar de novo. E lembra muito bem a situação que a gente viu agora há pouco no programa Comando de Greve, onde os setores da esquerda, a esquerda cirandeira do PSOL, estão atuando para acabar com a única luta importante nesse momento, a greve dos trabalhadores da educação contra o governo Dória. Está aí a esquerda cirandeira, a esquerda cor-de-rosa, lilás. Isto aqui está fora de moda. Não tem estampa BBB do BBB? Uma barraca que só tinha camiseta Lula 2022, Che Guevara, PCO, foi-se-martelo, até do PT. Mostrando aí qual é a tendência, não é só da moda, é a tendência ideológica desses setores, que vão cada vez mais a reboque da política da burguesia, defensores da frente ampla, da aliança com a direita. Bom, agradecer aqui, antes da gente entrar nos temas da nossa pauta, o Paraquipostar, só tendo face, pela contribuição também. Um abraço aí, companheiro. Desta vez eu consigo. Muito obrigado aí pela contribuição importante. E mais, pingando mais aqui, mais uma contribuição importantíssima da companheira Carla Silva. Um abraço muito forte. Agradecendo aí as mensagens de apoio. O Carlos aí mandou uma pauta para a gente. Eu não vi ainda a declaração do Orlando Silva. Depois, se puder dar mais informação para a gente, está dizendo que tem declaração do Orlando Silva em defesa da frente ampla. Bom, é a política do PC do Beyer. Boa noite aí para o Samuel Salimem, dizendo que o pessoal é uma vergonha. E a Maria Virgínia Estreí, que chegou por aqui também. Muito boa noite. Um abração aí para todos vocês. Bom, vamos seguir então na nossa pauta. Acompanhe aí que vai ser... Hoje o programa vai ser curto, mas é chumbo grosso. Bom, a Confederação Nacional da Indústria defendeu aí, para tirar proveito da situação, porque o que não falta no Brasil e no mundo é abutre capitalista, para tirar proveito da desgraça dos outros, defendeu a volta da redução da jornada com redução de salário durante a pandemia. A Confederação Nacional da Indústria divulgou um documento com 25 propostas para reduzir o custo do Brasil e aumentar a competitividade. São todas propostas que já vêm sendo aprovadas nos últimos anos e que se intensificaram durante a pandemia, de esfolar ainda mais a população trabalhadora. Nós vamos falar depois do auxílio emergencial. Tem proposta nesse sentido aí, com o auxílio emergencial, que é dar uma esmola e obrigar o trabalhador a aceitar se escravizar. Já tem no Brasil, nesse momento, com a destruição da CLT, com a reforma trabalhista, nós temos uma situação em que tem gente praticamente trabalhando em troca de um prato de comida. Nós estamos vendo aqui a greve dos professores em São Paulo. Tem município no país, teve casos em Santa Catarina, no Paraná, no interior de São Paulo, em que as prefeituras anunciaram que não iam fazer concurso para contratar professor, que elas iam abrir para professores que tivessem CNPJ, ou seja, que tivessem constituído uma empresa unipessoal, que se oferecessem para trabalhar pelo menor valor. Não tem nenhum salário garantido. O professor chega lá e fala que aceita trabalhar por um prato de comida. Então, está bom, é isso aqui que nós vamos contratar. Quer dizer, é a burguesia, os governos capitalistas, tirando proveito da situação. Então, logicamente, a Confederação Nacional da Indústria apresentou tudo isso como uma proposta para impulsionar o crescimento, esfolar, matar de fome quem já está em uma situação super difícil. Quem hoje tem um emprego fixo, quem tem um salário, está tendo que sustentar aí boa parte da família que está desempregada, tem um cunhado. Hoje tem muitas famílias no país, dependendo da aposentadoria, dos mais velhos. O governo, inclusive, reconhecendo essa situação, está adiantando o 13º salário dos aposentados para o pessoal sustentar a crise que o governo não quer gastar com a população pobre. Bom, algumas das propostas apresentadas pela CNI, além da redução da jornada com redução do salário, que a gente sabe que é um golpe para reduzir os salários, é aprovar a reforma tributária e substituir os atuais tributos por um imposto de valor adicionado. Bom, sempre, quem tem que pagar um imposto na proposta dos capitalistas é a população trabalhadora. que nós defendemos, tem que ter um imposto único, sim, um imposto sobre os lucros dos ganhos do capital, porque salário não é capital, não tem que ser tributado, e consumo, cobrar imposto de alimentação, de consumos fundamentais, então, sobretaxa aí, quem tem, não é a política de Robin Hood as avessas defendida pelos governos capitalistas e pelos grandes tubarões. Bom, eles estão defendendo a reforma administrativa, o que significa tirar o que ainda resta de alguma segurança no servidor público, é poder demitir, acabar com a estabilidade, poder reduzir salários, que eles chamam isso aí de aumentar a competitividade no setor público, o que, obviamente, é poder meter o pé na bunda dos servidores e reduzir os seus salários. Bom, eles falam também reduzir custos e aumentar a competitividade do setor elétrico, querem regulamentar aí a privatização da Petrobras. Eles estão de olho de botar a mão nos recursos públicos construídos com o suor dos trabalhadores. Bom, e aí, por aí vai, tem outras propostas significantes, mas o fundamental é tirar de quem não tem para alimentar aí os sedentos tubarões capitalistas. Bom, por falar em tubarões, em alimentar as víboras, por falar em abutres, é uma situação importante do ponto de vista político. É a crise cada vez maior entre os setores da direita, que agora se expressa muito claramente, dentre outras questões, na divisão do PSDB. É o partido aí que a direita, que tem já há muitos anos, é o foco de articulação dos principais setores da direita, da burguesia no Brasil, enfrentando aí uma verdadeira crise. O Dória tentando dar o golpe para assumir o controle do partido e para garantir aí, inclusive, o lançamento da sua candidatura presidencial e se atritando aí com outros setores. É o caso do Aécio Neves, aliadão que foi o candidato presidencial do partido em 2014, que era superaliado, amigão do Dória, e que agora o Dória está ameaçando, inclusive, de expulsão do partido, acusando que o Aécio foi o grande articulador para levar os votos do PSDB para o candidato do Bolsonaro na Câmara dos Deputados. É que o Aécio estaria, inclusive, articulando aí uma aliança para apoiar o Bolsonaro em 2022. É todo um setor da burguesia está se deslocando aí, já meio que entregando os pontos de que para derrotar a esquerda vai ser preciso ir de Bolsonaro novamente, como eles fizeram em 2018, e procurando estabelecer um controle maior sobre o Bolsonaro. Vamos falar mais desse problema. Bom, um outro foco de crise no PSDB é que, ao mesmo tempo que aparece aí o racha, a divisão entre o setor comandado por Dória contra setores comandados pelo Aécio Neves, que já foi governador de Minas, foi presidente do PSDB e candidato presidencial do partido. Outro foco vem do extremo sul do país, lá do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite está aí também na foto, amigão do Dória, aliado do Dória nas últimas investidas, defensor da política de ataque à população, das privatizações, ele se diz um liberal. Bom, e para barrar as pretensões de Dória, um setor do partido está levantando deputados federais, inclusive, estariam se articulando para lançar o Eduardo Leite como um candidato à presidência da república. é a divisão do partido, tem outras articulações que expressam essa divisão, hoje se comentou muito aí a possibilidade de que o Luciano Huck, o homem da Globo, um dos possíveis, um dos pré-candidatos à presidência da república, se transferiria para o PSB para ser candidato à presidência da república. está mostrando muitas fissuras, isso porque um setor inclusive está mostrando claramente que tem muitas dúvidas de que o Dória seja o elemento capaz de unificar a direita, a direita golpista, a direita tradicional, os setores mais diretamente ligados ao imperialismo para ser alternativa a Joe Biden no Brasil, inclusive com apoio de setores da esquerda. Parte dessa política é essa discussão sobre a transferência do Luciano Huck. Está anunciado que o João Campos, o prefeito eleito com a campanha direitista numa frente de direita contra o PT lá em Recife, é o articulador da proposta de levar o Luciano Huck para o PSB, o Tucano, o Narigão Tucano, para ser o candidato à presidência, proposta que tende a ganhar o apoio. Há uma conversa, foi divulgado hoje, que essa conversa chegou também com o governador do Maranhão, Flávio Dino, e quem sabe daí vem uma frente PT, PSB, tem discussões sobre inclusive a fusão do PC do B com o PSB e está aí daqui a pouco uma possibilidade que se abriu é o PC do B apoiando o candidato da Globo. Está dizendo aí que toda essa briga o Ao Vivo, nosso amigo aqui, membro do canal, que tem o pseudônimo de Ao Vivo dizendo que é fogo no cabaré. É isso aí. É a direita procurando se articular, muita divisão diante do avanço da crise capitalista e é o momento da esquerda tirar proveito dessa situação. Nós vamos falar disso daqui a pouco, do problema da alternativa da esquerda frente a essa divisão interna da burguesia diante do que setores da esquerda burguesa e pequena burguesa buscam se articular com os setores da burguesia na sua política de frente ampla, como defende o PC do B, o PSB, o PSOL do Boulos, que está disposto a servir essa política como mostrou claramente nas últimas eleições. Bom, antes da gente seguir na pauta política, vamos falar daqui a pouquinho do Lula, falar da proposta que nós já tínhamos destacado aqui ao longo dessa semana, a proposta miserável do governo em torno do novo auxílio emergencial. Ao longo da semana, o Bolsonaro foi levantando a proposta e, finalmente, o Paulo Guedes e os presidentes da Câmara e do Senado, recém-eleitos com apoio do Bolsonaro, condicionaram, eles anunciaram, condicionaram nesta sexta-feira, o pagamento de um novo auxílio emergencial à proposta de emenda à Constituição do Pacto Federativo. Segundo eles mesmos anunciaram, e à imprensa capitalista, o objetivo deles é incluir uma cláusula de calamidade na proposta que, entre outras medidas, permite ao governo adotar medidas para cortar custos por meio da redução do salário e jornada dos servidores. Quer dizer, eles vão discutir o auxílio emergencial, mas quem vai pagar a conta, a proposta do governo, é entregar a conta para ser paga pelos trabalhadores, pelos servidores. Com a proposta, o governo ficaria autorizado, diante da pandemia, a aumentar os gastos públicos. bom, e a proposta finalmente vai se fechando em cima da proposta do Bolsonaro de uma esmola de 250 reais em quatro parcelas apenas. O Bolsonaro fez declarações ontem e hoje de que seria para começar em março, quer dizer, mil reais dividido ao longo de quatro meses e apenas para uma parcela das famílias que teriam que não receber o Bolsa Família, não ter outro tipo de ajuda e ainda se sujeitar a uma série de medidas impositivas, dentre elas, por exemplo, aceitarem serem contratados pelo regime da carteira verde e amarela. Ou seja, para você receber essa esmola, você teria que aceitar o trabalhador nessa situação de desespero, se submeter a trabalhar por qualquer coisa no regime de escravidão da carteira. É a política criminosa do governo com apoio do Congresso, para isso serviu. Agora, teve gente da esquerda, do PT, de outros partidos que apoiaram, por exemplo, a eleição do senador Rodrigo Pacheco, dizendo que não podia, quer dizer, que era um candidato para manter a independência do Senado. Nós estamos vendo aí a independência. A autonomia é impor a política contra a população, contra a população trabalhadora, a política de miséria do Bolsonaro. E a esquerda segue calada, não há nenhuma mobilização, já passou da hora de colocar o bloco na rua dos sindicatos, da CUT, da esquerda, contra o fato, inclusive, de ter acabado o auxílio emergencial, que de 600 reais lá no ano passado, agora com a infração enorme, principalmente nos alimentos, que é basicamente para que se destina esse tipo de auxílio, até porque não dá. Hoje, a cesta básica está custando, em média, no país, 700 reais, quer dizer, para alimentar uma família média trabalhadora de quatro pessoas, são necessárias três cestas básicas por mês, 2.100 reais. e o governo está propondo o auxílio de 250 e ainda quer transferir a conta, permitir aí ao Paulo Guedes, ao Bolsonaro, descontar no lombo dos servidores públicos, quer dizer, os próprios trabalhadores pagarem a conta. É a política criminosa e a esquerda apoiou aí esses tubarões, teve gente que, bom, o pessoal votou aí em peso no Rodrigo Pacheco, teve gente da esquerda, inclusive que votou até mesmo no candidato do Bolsonaro na Câmara, o Arthur Lira, mostrando aí aonde leva essa política. Como assinala aqui o Carlos Santos, com certeza, ele fala, tirando um sarro, vão cortar os salários de juízes, procuradores, militares de alta patente, mostrando aí que obviamente a gravidade dessa situação. Bom, antes da gente passar à próxima notícia, a Carla Silva faz uma divulgação importante aqui no nosso chat. Amanhã, às 8h30, reunião aberta dos comitês de luta contra o golpe e células internacionais do PCO, lá no Facebook. Depois ela vai, se você estiver interessado aqui, acompanha aqui no nosso chat, a Carla vai dando mais detalhes, como é que você faz em qual página que tem de entrar no Face para você, se você está aí acompanhando a gente do exterior, tem uma reunião que está organizando a campanha pelo Fora Bolsonaro, por Lula presidente no exterior. Então, a Carla aí, diretamente lá da Europa, convidando você aí a se integrar a essa atividade. Inclusive, no dia 27, vai haver mobilizações em todo o país e também no exterior pela anulação da Lava Jato, pelos direitos políticos de Lula e por Lula candidato. Então, amanhã, oito e meia da manhã é cedinho, mas também por conta da diferença do fuso horário dos companheiros da Europa e dos Estados Unidos e de outros países que participam, de outros continentes que participam também dessa reunião. Bom, vamos para o destaque dessa nossa edição, as mensagens vazadas da Lava Jato, né, aonde nessas mensagens, né, que foram encaminhadas, protocoladas, hoje, a defesa do Lula protocolou no Supremo Tribunal Federal, no dia de hoje, uma petição com um novo pacote de mensagens, né, depois que teve acesso aí pela decisão, primeiro, do ministro Lewandowski, depois reafirmada pela segunda turma do STF, do direito da defesa de Lula ter acesso às mensagens vazadas das conversas do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro com os procuradores da Lava Jato, então, essas mensagens, agora, essa nova leva de mensagens protocoladas no STF, mostram os procuradores discutindo a necessidade de atingir Lula na cabeça para vencermos as batalhas já abertas. Essa aí é uma das declarações, né, a mensagem é da procuradora Carolina Rezende, tem a imagem dela aí, né, dizendo, vou repetir aqui, atingir Lula na cabeça para vencermos as batalhas já abertas. as mensagens mostram toda uma armação, diz, inclusive, o seguinte, que os procuradores falam que se tentassem atingir os ministros do STF, poderiam comprar brigas com todos ao mesmo tempo. Então, que, segundo a mensagem da Carolina Rezende, o melhor seria atingirmos, nesse momento, o ministro mais novo do STJ, como já tem, já havia ocorrido. está de bom tamanho. Mostrando também a pressão, feita aí sobre os próprios tribunais por parte dos procuradores, ficou evidenciado que se refere a um episódio que no ano passado o ministro Marcelo Navarro Ribeiro, do STJ, ficou sobre o fogo cruzado da Lava Jato, depois que o Bernardo Severó, filho do ex-diretor da Petrobras, Nestor Severó, afirmou a PGR ter ouvido do senador do Cidio Amaral que havia uma movimentação política para que seu pai obtivesse um habeasport. Bom, está repleto de denúncias, mostrando o conluio, já tinha declarações aí, nós vimos no vazamento da semana passada, e tem a imagem da turma dos procuradores, o pessoal do Ministério Público, feliz da vida pela política de incriminar o Lula, a política de perseguição ao ex-presidente, e aí as gravações vêm mostrando o conluio de quem deveria promover uma apuração isenta, em nome do poder público, e do outro lado quem deveria julgar, que sequer deveria se relacionar com a acusação. Quem acusa deveria ser um lado, quem defende a defesa é outro lado, e o juiz partizenta, mas as mensagens comprovam abundantemente o caráter de conspiração, o objetivo declarado de atingir Lula na cabeça, nós vimos outro dia os vazamentos que mostravam que o pessoal falava claramente que era necessário prender o Lula para que houvesse orgasmos da TV Globo, do Moro, da Alta Cúpula, dos golpistas, quer dizer, são mensagens que mostram a putaria total, sem limites, todo tipo de armação, e que evidenciam claramente. É isso também que está aprofundando a própria divisão da burguesia, porque a desmoralização da Lava Jato mostra o caráter golpista que toda a situação de miséria, toda a situação de retrocesso que nós temos no país nesse momento é resultado da operação criminosa desses canalhas, desses entregadores da pátria. Bom, a situação está provocando uma crise dentro do próprio judiciário, o ministro Fachin, que é o responsável pela Lava Jato lá no Supremo Tribunal Federal, e que fez um monte de armações em torno da Lava Jato, ele reclamou, disse que era uma manobra a liberação das mensagens de Lula da Lava Jato a Lula, quer dizer, protestando aí porque é a desmoralização. Fachin, que era a cobertura junto com outros ministros mais direitistas, com apoio, obviamente, do conjunto que se rendeu a toda essa operação golpista, mas a ala mais direitista que procurou dar cobertura, dar o ar de legalidade a toda essa operação criminosa de manter Lula preso, primeiro sem condenação, sem trânsito julgado, o que foi, o próprio STF teve que reconhecer depois, logicamente, depois de passar da eleição, 580 dias de Lula na prisão. Bom, e agora o Fachin, que é relator na corte da Operação Lava Jato, afirmou que o julgamento dessa semana que liberou as mensagens da Lava Jato para a defesa de Lula teria sido uma manobra, já que o processo deveria não entender dele, teria que ter sido remetido para ele e foi parar, teve como relator, foi parar nas mãos do ministro Ricardo Lewandowski e acabou sendo aprovada por ampla maioria na segunda turma. Além de Lewandowski, os ministros Cássio Nunes, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia acompanharam o voto do relator e só Fachin se posicionou de maneira contrária à liberação dessas mensagens. Está claro porque as mensagens mostram claramente o conluio, a paquifaria e mostram a necessidade de intensificar a campanha pela anulação de toda essa operação criminosa, restituir integralmente, imediatamente, todos os direitos políticos do ex-presidente, cancelar todas as condenações da Lava Jato, não só de Lula, mas de todos os demais. É uma operação criminosa que não tem nenhuma credibilidade, uma operação de perseguição e de defesa de interesses de pessoas estranhas aos interesses nacionais, contando, inclusive, com a participação de agentes do FBI, orientação do Departamento de Estado norte-americano, uma bandidagem sem tamanho. Está aí a crise na direita está mostrando a importância de colocar o bloco na rua, de mobilizar pela anulação da Lava Jato, pela restituição dos direitos políticos do Lula e por Lula candidato e Lula presidente. Bom, um outro sintoma dessa crise, agora na esfera econômica, a prévia do PIB divulgada pelo Banco Central mostrou que em 2004 a economia brasileira, o PIB, deve fechar com uma queda de 4,05% em relação ao ano, obviamente, em relação ao ano anterior de 2019. Ainda não é um índice final, mas mostra aí, logicamente, que a burguesia procura apresentar como única justificativa a pandemia, mas é o resultado da forma do enfrentamento da economia, da pandemia pelo governo ou pelo não enfrentamento. A política que permitiu que o país tivesse, já no ano passado, mais de 200 mil mortos que foram falsificados, hoje nós vamos falar dos números atuais, e toda uma política de retrocesso, permitindo as demissões, fechamento de fábricas, levando adiante uma política de deixar o povo passar fome e exportar produtos de primeira necessidade, promovendo uma política inflacionária, porque, obviamente, com essa política de autorizar todo tipo de exportação no momento de crise interna, de crise internacional, promover uma elevação dos preços aqui no país, desvalorização do salário, fome, desemprego, política de permitir o fechamento das fábricas, quer dizer, não é resultado, não é um problema em si da pandemia, a pandemia apenas impulsiona essa política, uma vez que a pandemia, por exemplo, poderia ter levado a geração de empregos, por exemplo, para construir hospitais tão necessários. Ao contrário disso, os governos adotaram a política de fazer hospitais de faz de conta, os hospitais de campanha que era só para a campanha eleitoral, muitos de quais nem funcionaram, era para a campanha eleitoral e para a roubaleira para patrocinar os políticos durante a campanha eleitoral do ano passado. Agora, o resultado em termos econômicos está aí, é esse aí também o motor de profunda divisão da burguesia que quer esfolar os trabalhadores para pagar o rombo, para fazer com que a classe trabalhadora arque exclusivamente com a responsabilidade da crise que eles mesmo fizeram. Bom, caminhando aí para o finalzinho, nós temos ainda temas importantes, uma breve nota internacional sobre o Reino Unido, o Reino Unido da nossa companheira Carla, local de moradia, ela que é brasileira, o Reino Unido teve a maior queda em 300 anos na sua economia, um tombo recorde de 9,9% em 2020. Embora em dezembro o PIB tenha crescido 1,2%, o fechamento do ano registra essa marca de praticamente um retrocesso de 10% de uma das economias capitalistas mais importantes do mundo, o Reino Unido. De acordo, os dados são do Escritório Nacional de Estatística, a ONS, e, segundo a ONS, foi a maior retração anual do PIB do Reino Unido já registrada desde o início das estatísticas sobre a economia britânica. Os dados mais antigos hospedados pelo Banco da Inglaterra sugerem que foi o maior tombo desde 1709. Quando a gente fala que foi em 300 anos não é força de expressão. Na realidade, mais de 300 anos, naquele ano em 1709, o país sofreu a grande geada e teve um retrocesso gigantesco na sua economia. Bom, a situação é bom lembrar que no Reino Unido teve à frente do país um governo de direita que, inclusive, procurou negar a pandemia tal como aconteceu aqui no Brasil, nos Estados Unidos com o Donald Trump, dizendo que era, que não ia ter, não ia haver consequências graves. O próprio ministro, o primeiro-ministro, Boris Johnson, que acabou depois contraindo a COVID, desdenhou, fez pouco caso, não foi adotado nenhum tipo de política preventiva e não por acaso, o Reino Unido hoje é o país da Europa com o maior número de mortos, alcançando mais de 100 mil mortos nesse momento. Vou atualizar o número aqui. Nesse momento, o Reino Unido registra aí, me fugiu aqui o número, vocês me perdoem, eu fui pesquisar, mas pesquisei errado. Bom, mas de qualquer maneira, é o país com o maior número de mortos, na Europa, em termos populacionais, os números do Reino Unido com mais de 110 mil mortos são uma situação que colocaria é um índice maior do que o do Brasil. em termos relativamente à população. O que mostra onde levou a política do imperialismo e todo mundo diante dessa situação. Eu agora tenho os números aqui do Reino Unido, 115 mil, 529 agora os números atuais do Google. No dia em que o mundo chegou a 2 milhões, 380 mil mortos. Os Estados Unidos de novo chegando a quase 4 mil mortos nas últimas 24 horas e já ultrapassou a marca de 475 mil mortos. Foi nesse cenário Reino Unido com retração de 10% do PIB, mais de 115 mil mortos. Com certeza, a maioria de gente da população pobre, trabalhadora, porque a gente viu que nem todo mundo pode se tratar como o Boris Johnson, que se tratou e se recuperou da pandemia. Há uma conversa fiada de que a Covid é democrática. O vírus pode ser até democrático para contaminar, mas os cuidados na hora de se tratar, sem contar que é a população pobre e trabalhadora que corre os maiores riscos, andando o transporte público lotado, sendo empurrado para dentro das escolas públicas, como aconteceu aqui no Brasil, o Dória procura fazer no Brasil e aconteceu também pelo mundo afora. É obrigado a trabalhar nas fábricas, em locais onde a infecção se propaga com maior facilidade. O pessoal não tem os meios de cuidados que com certeza tem a família real britânica, os políticos brasileiros, os que morreram e foram muito e poucos e os mais idosos. Mas a gente não viu nenhum ministro morrer, não viu nenhum governador, embora vários deles tenham se infectado, porque na hora gás não precisam se tratar no SUS, não precisam entrar na fila da UTI, não precisam passar pelo sofrimento que está passando o povo brasileiro e a classe operária e os trabalhadores de todo o mundo. Bom, vamos em frente aqui, se aproximando da reta final, um tema importante que a gente viu agora à noite, foi anunciado já no começo da noite, agora por volta das 19 horas, o nome do novo ministro da cidadania. Já tinha sido anunciada a transferência de Onyx Lorenzoni, ele mesmo, deputado do DEM, para a secretaria geral e para a vaga no Ministério da Cidadania, um dos ministérios muito importantes pelo controle de verbas públicas, foi nomeado o deputado João Roma, que é do Republicanos da Bahia, aliadíssimo, tem aí a imagem dele ao lado do Alcolumbre e à esquerda o ACM Neto, ex-prefeito de Salvador e presidente do DEM, ele que comandou aí a a a debandada dos políticos do DEM para apoiar o candidato do Bolsonaro na Câmara dos Deputados, provocou aí o racha do DEM e levou a maioria dos deputados do DEM e está vendo aí, está recebendo a sua paga, nomeando aí o ministro da Cidadania, isso aí provocou uma briga intensa, o líder, o ex-presidente da Câmara dos Deputados e líder do Bloco dos Onze, o Rodrigo Maia, acabou abandonado, ficou um general sem exército, foi abandonado pelo DEM, o próprio partido, foi abandonado pelo PSDB, como nós vimos agora há pouco, onde o Aécio Neves comandou a debandada, o que fica evidente que tem aí todo um setor importante da burguesia golpista, dos grandes partidos, das grandes máquinas da direita, que estão procurando aí tomar conta do governo Bolsonaro já agora e obviamente com certeza quem sabe se emblocar em torno do Bolsonaro para as eleições de 2022. está mostrando claramente a divisão da burguesia, o temor que a burguesia tem diante da crise em torno da criminosa operação Lava Jato, que isso aí vai colocar, coloca aí de maneira prática a luta pela candidatura do ex-presidente Lula e a hora é a hora da unidade da direita é a hora desculpe contra a divisão da direita é a hora da unidade da esquerda é a hora de repudiar a política de frente ampla com a direita golpista e de ter aí uma verdadeira opção, uma alternativa dos trabalhadores capaz de mobilizar milhões capaz de levar milhões à rua uma mobilização efetiva para enfrentar não apenas no terreno eleitoral mas no terreno da mobilização à direita que quer matar o povo de fome que quer dar esmola para o povo quer tirar do salário dos servidores do emprego dos servidores para sustentar aí uma parcela da população mais pobre com uma esmola então é preciso essa mobilização bom, o deputado aí indicado pelo pelo DEM é de uma família tradicional de Pernambuco que foi secretário estadual de segurança em Pernambuco e filiado à Arena durante a ditadura militar ele é tutibona gente ele se mudou para Salvador em 2002 e graças ao apadrinhamento do 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 Antônio Carlos Magalhães Neto ACM Neto foi secretário foi chefe de gabinete do ACM e se filiou o Republicanos o que mostra aí que a direita vai colocando aí as suas peças nos vários partidos e está aí o ACM indicando um deputado do Republicanos Republicanos é o mesmo partido do ex-prefeito do Rio Crivella do deputado que disputou a prefeitura por São Paulo e perdeu as eleições o Azarão me fugiu o nome depois vocês me ajudam lembrando aquele que era apresentado nas pesquisas como sendo o primeiro colocado só para ocupar o lugar do mal maior e permitir o crescimento da candidatura do Bruno Covas então está aí armado o circo da da burguesia a direita procurando se articular uma ala se articulando em torno do Bolsonaro outra ala se articulando em torno do Dória e aí outros setores também há uma divisão é hora da unidade da esquerda de uma alternativa e a candidatura capaz de unificar e levar à esquerda os trabalhadores e suas organizações para a rua é a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva o deputado em São Paulo era o russo humano também do mesmo partido do novo ministro do republicano Bom para a gente caminhar para o finalzinho na nossa pauta é falar brevemente aqui da situação no Equador onde as eleições seguem ainda indefinidas definido só a presença do 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 candidato apoiado pelo Rafael Correia no no segundo turno né a situação segue não há ainda uma uma clara definição uma vez que tem muitos recursos né e aí dois candidatos disputam a vaga no no segundo turno o direitista Guilhermo Laço né uma espécie de PSDB do Equador é e o PSOL um candidato uma espécie de candidato PSOLista um ecossocialista o Iaco Pérez né que disputa aí quem vai para o segundo turno com o André Andrés Andrés Araúz né o candidato apoiado pelo Rafael Correia que teve entre 32 e 33% então fechando as totalizações né a situação nas últimas no começo até onde eu acompanhei aí pendia nesse momento por Guilherme Laço que não era o candidato oficial do do grupo no governo do Lênin Moreno que lançou um candidato fajuto né uma mulher só para constar nas eleições mas ele era o candidato não era o candidato oficial Guilherme Laço mas um banqueiro candidato de fato de fato da direita do imperialismo candidato predileto mas a direita já mostrou também que pode vir apoiar o Iaco Pérez né é que também por sua vez disse que era melhor um banqueiro né que era melhor o Guilherme Laço do que um esquerdista dizendo que o Andrés Araúz era até comunista o que nem de longe corresponde à verdade por último para a gente encerrar mas aqui a gente não pode deixar de falar desse assunto que é importante né o Brasil ultrapassou a marca de 237 mil pessoas né mortas na Covid isso depois de um dia em que nas últimas 24 horas oficialmente o país teve mais de 1.200 mortos 1.204 em números oficiais e 10 isso contando que o Ceará não divulgou os dados na hora que foi feita essa totalização então com certeza não vão ter números ainda maiores infelizmente do que esse né é nas últimas 24 horas foram também 49.396 novos casos sem o Ceará o país 50 mil novos casos por dia mais de 1.200 mortos onde foram 1.450 e tantas mortes né a situação totalmente fora de controle por isso mais do que nunca é necessária a mobilização dos trabalhadores né para derrotar essa política criminosa da direita acho que a produção colocou o quadro aí para a gente que eu me distraí aqui consultando meus dados né toda hora a burguesia faz um esforço para tentar mostrar que tem uma estabilização e até uma queda né mas o país já está aí há quase um mês com mais de mil mortos por dia isso em números falsificados que obviamente são maiores mais de 237 mil pessoas já é um número gigantesco né mantém o país aí o Brasil na segunda na segunda posição em nível mundial atrás apenas dos Estados Unidos né e bem distante aí do terceiro colocado que nesse momento continua sendo o México e depois do México a Índia o México tem 171 mil mortos né o México tem tido cifras muito altas no último dia nas últimas 24 horas 1.474 mortos bom deu a nossa hora eu convido todos vocês para a gente se encontrar vamos marcar um encontro amanhã amanhã a partir das 11h30 a gente se encontra por aqui na Causa Operária TV para assistir a análise política da semana agradecer aqui o Marcos Omag né que ele lembrou também que o o Republicanos é o partido do Edir Macedo exatamente é agradecer a vocês que participaram aqui ativamente conosco né lembrar aí que a Carla já anunciou 8h30 da manhã ter reunião do Comitê Internacional né o pessoal que quiser participar para ajudar a impulsionar a mobilização aí fora do Brasil pelo fora Bolsonaro fora Dória todos os golpistas eleições gerais e Lula candidato amanhã a gente se vê por aqui 11h30 análise política da semana com Rui Costa Pimenta a gente volta só no domingo amanhã folga aqui dos programas domingo às 20h30 tem resumo da semana um abraço e um bom final de semana de luta para todos e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.